Olá, nosso convidado para a entrevista dessa edição é o Dr. João Antônio Prata. Ele é médico, oftalmologista, uma das grandes referências da medicina em Uberaba. Foi professor da UFM, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Mineiro, por mais de 40 anos. Dirigiu várias entidades classistas e se transformou no escritor, nos quatro capítulos. E hoje nós vamos falar sobre essa obra que foi lançada há pouco tempo. Quero dar as boas-vindas, é uma honra receber o senhor aqui no estúdio da TV Câmara para a gente falar um pouco sobre a sua vida e sobre o seu livro, Dr. João. Boa noite, Vacira. Boa noite, telespectadores do canal TV Câmara. É um prazer e uma satisfação imensa atender o seu convite e estou à sua disposição. O senhor também lançou, escreveu, participou de várias pesquisas científicas, mas como escritor, esse livro nasceu no tempo de pandemia, né? O senhor se reinventou. Conta para a gente como é que foi que surgiu essa ideia nesse período. Bom, eu, como você disse, tenho uma militância de quase 60 anos na medicina, com mais de 40 anos no magistério, pesquisa e uma prestação de serviço extensa, serviços voluntários e muitos casos vividos. Então, eu tinha uma ambição, por assim dizer, de documentar esses casos, alguns hilariantes, tristes, tormentosos, casos mais importantes da minha infância, do meu tempo de estudante, de medicina, como médico e como prestador de serviço. E eu, então, resolvi contar essas experiências. Mas, eu logo percebi que para contar as experiências, precisava dizer onde, como, quando, e isso tinha que pôr a minha biografia. Embora não fosse a minha pretensão inicial, acabou sendo também a minha biografia. E, justamente, no tempo da pandemia, que eu tive que parar de trabalhar, e fui escrevendo esses livros sem consultar uma agenda, uma anotação. O que estava na minha cabeça, eu colocava. Impressionante, porque tem muitas datas, né? Nome das pessoas. Muita coisa. Só tem essa memória privilegiada. Graças a Deus. Muitas pessoas têm me dito isso que você acabou de falar. Eu consultei uma ou outra data com congressos ou coisas equivalentes, mas, em geral, foi o que estava na minha cabeça. Primeira edição eu editei em 2020, mas, quando, escrevia Toque de Caixa, porque, com a pandemia, eu tinha receio de pegar a doença, que era muito séria, e não editar o livro. Então, depois que eu editei, eu fui ler com calma e vi que omiti certas personagens. Eu não cito nomes nos meus 500 e tantos casos contados, mas eu não cito o nome. Cito o nome quando é de colegas, assim, no sentido positivo. Dos pacientes, não. Não. Dos pacientes, nenhum eu cito o nome, nem dos colegas, exceção àqueles que eu citei. Então, como esgotou a primeira edição, agora, no ano passado, eu resolvi fazer a segunda edição, porque eu lancei a convite dos meus companheiros de Rotary, do presidente do meu clube e do governador, lancei no dia 19 de maio, em Caldas Novas, na conferência distrital de Rotary. Eu queria lançar aqui em Uberaba, porque é a minha terra, mas houve esse convite e ainda essa história de Covid, eu fiz lá. Assim nasceu isso. Eu nunca tive a ambição de ser escritor ou nenhum pendor para a literatura. Foi uma satisfação médica. E o nome, o senhor trouxe aqui, quatro capítulos, que é a divisão do sumário do livro. O senhor dividiu em quatro partes cronológicas. Exatamente. O primeiro capítulo foi a minha infância, na fazenda, até os sete anos e até a adolescência em Uberaba. O segundo capítulo é no Rio de Janeiro, que eu morei lá um ano. O terceiro capítulo, em São Paulo, onde eu terminei os meus científicos e fiz faculdade na Escola Paulista de Medicina e exerci a profissão por oito anos em São Paulo. E o quarto capítulo é aqui em Uberaba, de 1974 até os dias de hoje. Vamos falar um pouquinho, então, desses capítulos aqui, de alguns itens que eu pincei aqui. Por exemplo, o carrinho de bodes. O que é essa história do carrinho de bodes? O carrinho de bodes é realmente uma passagem marcante da minha vida, porque antigamente existia o carro de boi, aquele que cantava, fazia um barulhão cerrado afora. E não era a carroça como é hoje, era o carro, como aparece aí de vez em quando na televisão. E o meu pai me presenteou, quando eu era menino, uns cinco anos, seis anos, com o carrinho, que de carrinho não tinha nada, porque ele pesava uns 200 quilos. Era uma cópia do carro de boi, tracionado por juntas de bodes. E isto, quando o carro da fazenda ia fazer uma viagem, eu ia com o carrinho, meu pai me dava um dinheirinho, eu trazia também todo o garboso, uma carga. E o fato mais marcante desse carrinho foi na primeira vez que foi feita uma limpeza de uma represa, levava quatro dias, fazia-se um mutirão. Iam geralmente 40 vizinhos, funcionários, e a primeira vez que a mamãe com os seus auxiliares providenciou o almoço, o primeiro almoço eu fui levar, lotou o carrinho em bacias, de arroz, de feijão, macarrão, aquela coisa toda. E foi a primeira vez que cada empregado tinha um ou dois cachorros. Quando aquela cachorrada viu aquele negócio se aproximando, saiu em cima, e eles viraram para trás e caiu... Eu, no chão, eu deitei no assoalho do carrinho, aquilo passava de um bar da cerca, e eu gritando com os bodes e tentando parar aquilo, não parava, foi parar lá no curral, quando ele girou 180 graus, e eu fui salvo, milagrosamente, porque eu fiquei entre as rodas. E a comida? A comida acabou, teve que fazer tudo, os homens foram almoçar lá para as duas, três horas da tarde, mas acharam graça, até hoje eu ainda encontro os remanescentes desse dia, que lembro a história do carrinho. E eu usei esse carrinho há muitos anos, e ele está lá na fazenda do Capivara hoje, os filhos do Arnaldo reformaram, e ele está lá... Uma lembrança histórica. Uma lembrança histórica. E o que é matar morcegos? Matar morcegos é que o meu pai construiu uma... tinha uma casa muito simples na fazenda, e justamente na época do meu nascimento, ele construiu uma casa boa, grande, alta, de um sobrado, que é a fazenda Capivara, e a parte de baixo não era usada, tinha uns porões grandes, assim, do tamanho dessa sala, por uns seis, cinco, seis metros, tinha dois porões que ficavam fechados, e guardava lá travesseiros, pães, material diversos em aquelas arcas grandes, e ficava fechado. E eu, com minha irmã e a meninada da fazenda, principalmente quando nós voltávamos às férias, ou mesmo esperávamos dois, três meses, aquelas salas enchiam de morcegos. Então, nós fazíamos um torneio entre a meninada, e tinha quatro janelas, ficava cada um combatente com uma tábua de fogo, não uma janela, e os outros iam espantando os morcegos, eles, na tentativa de fugir, a meninada batia com tábua de fogo, ou batia, e ia batendo os morcegos. E isso era uma coisa... O mais interessante é que, entre os dois porões, tinha uma porta. E o morcego tem, como é sabido, ele tem uma espécie de radar, então ele não bate na gente. Mas eles vinham e tiravam a cadafina, e aquilo era uma risada geral, era uma gargalhada. No fim, expunham-se aqueles morcegos, e, geralmente, quem ganhava, matava uns 10 ou 12 morcegos. O meu pai apreciava aquilo, porque, além da brincadeira da meninada, matava os morcegos que acumulavam no porão da casa. E a gente fazia aquela limpeza, o morcego, como é sabido, transmite doenças. Era uma diversão, tinha uma utilidade os caçadores de morcegos. Exatamente. E, conversando com meus sobrinhos, eles gostaram demais do livro, foram criados lá na fazenda, e acharam muita graça, porque até eles também mataram o morcego. Teve essa parte aí, muito feliz aí na sua infância, mas tem um capítulo aqui, que o senhor trouxe, de desajuste financeiro, que foi uma dificuldade. O senhor conta pra gente? O meu pai era um homem muito equilibrado, muito sensato, uma das pessoas mais notáveis com quem eu já... Ah, a mais notável que eu já convivi. E era muito sensato nos negócios. Ele sempre era muito comedido e bom comerciante. Mas, em 1947, 48, ele se envolveu numa enorme dívida. Não era propriamente uma coisa dele. Ele foi fiador de uma questão onde financiou 800 tourinhos registrados pela sociedade rural, precursora da BCZ, para o Peru. e o prejuízo foi total. E ele tinha arcado com a fiança de tudo aquilo. 400 foram por navio, via canal do Panamá, e 400 por Buenos Aires, pela Estrada de Ferro. Agora você calcula. Ele, coitado, ficou limpo. Perdeu tudo, mas não vendeu a fazenda. Nós passamos uma época dura e difícil onde a gente fazia... O que a fazenda rendia era para amortizar a dívida do banco. Foram vários anos. E isso foi realmente penoso. E justamente foi a época que eu fui para o Rio de Janeiro e meu pai marcou com compromisso. Eu fui para o Rio de Janeiro numa pitanga da nada. Do Rio de Janeiro, o senhor foi para São Paulo para fazer a faculdade de medicina, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Sim. A minha avó pegava na minha mão quando eu era menino e dizia, mãos de operador. E põe na minha cabeça que eu ia para o Rio de Janeiro ser médico. Eu cresci com essa cabeça. E realmente aconteceu. Meus dois irmãos, o Aloysio e o Arnaldo, o Aloysio, o cientista, de renome internacional, o Arnaldo, ex-prefeito de Uberaba. O Arnaldo Rosa Prata, né? Exato. O Aloysio Prata. Eles foram para o Rio. Então eu fui para o Rio também, com 16 anos, sem documento do bolso, para procurar pensão e me virar por lá. Sofri, penei naquele Rio de Janeiro, menino. mas graças a Deus deu certo. Mas um amigo do meu irmão, médico, tinha muito, eu aconselhava muito com ele, me aconselhou e para São Paulo. Ele falou, deve ter visto a dificuldade que eu tinha ali naquela cidade daquele tamanho, estudando no colégio mais apertado da cidade do Rio de Janeiro. Ele certamente me aconselhou, vai para São Paulo, mais perto da sua casa, as escolas são melhores. Eu acatei o conselho dele, não me arrependi, fui para São Paulo, lá fiquei de 19 anos. Se formou, ficou, tem muita história, fez pós-graduação lá também. E tive consultório lá por oito anos. Fui muito feliz, digo para você, Vazília, eu sempre tive uma vontade, uma disposição excelente para o trabalho, para fazer as coisas. Aqui falando, eu tive muito sucesso lá científico e sucesso financeiro. Eu ganhei muito dinheiro em São Paulo. Para mim, para mim, era muito dinheiro. E que eu fiz um pé de meia, que eu vim para o Beiraba, pude comprar duas casas, uma central, a outra que eu moro, comprei uma chacra, economizava e trabalhava. Um trabalho lá em São Paulo. Um trabalho árduo, São Paulo, sabe como é. E durante a faculdade, o senhor parece que quase foi barbeiro, foi barbeiro, viveu essa experiência, como é isso? A história do barbeiro foi a seguinte, eu, eu na escola, eu tinha muita atividade. Lá já despertou a minha vocação de servir. O restaurante, o centro acadêmico, tinha um restaurante, eu, com mais dois colegas, assumimos a direção do restaurante por convite do presidente do centro acadêmico. tinha uma participação muito grande, era relações públicas de um dos maiores laboratórios do país, da laborterápica. E fui, fui, é, diretor, fui diretor de publicidade de uma revista indústria, escrevia nessa revista por quatro anos, era, fazia serviço de publicidade e estudava também. E teve uma, uma, uma passagem em que estava na, 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 na quarto de pensão que eu morava, depois passamos para uma república, um colega, nós íamos a uma festa, ele falou, ah, eu, eu não cortei o cabelo, não tomei banho, a minha roupa está, eu disse, não, pode deixar que o seu cabelo eu corto e a roupa eu te empresto e banho você toma aqui. E, então, eu me lembrei de quando criança, quando adolescente na fazenda, tinha, o Arnaldo tinha cinco filhos, três homens e os meninos estavam cabeludos e ele trabalhando muito, não tinha tempo de ir na cidade e os meninos, eu falei, deixa eu cortar o cabelo do menino. Cortei, ficou bom. Depois passei a cortar do meu pai, passei a cortar cabelo meu que eu cortei por anos a fio e cortei cabelo desse colega, ele gostou e outros, de vez em quando, precisavam fazer um corte de cabelo e ele ia lá na República do Nosso Moral e eu cortava o cabelo. Virou uma barbearia? Virou uma barbearia. Só parei porque a faxineira pediu que parasse com aquilo porque ela não aguentava limpar o cabelo. Eu cheguei a ter 40 fregueses de caderneta e não cobrava... O que que é fregueses de caderneta? Marcado, hora marcada. Não cobrava nada, aquilo foi aumentando e eu cheguei a pensar impropor ao centro acadêmico, a nossa atlética, de montar um salão de barbeiro lá para me ganhar dinheiro. Mas aí eu pensei, falei, eu sou bom barbeiro, eu corto meu cabelo. Agora, na pandemia, aqui em Uberaba, durante oito anos, eu mesmo cortava, até que eu descobri o tião, meu vizinho, barbeiro, que eu corto com o tião. Mas na pandemia, agora, eu vou à barbearia de vez em quando, eu mesmo corto, até o pessoal fica... Como é que eu consigo cortar? Eu corto no tato. Atrás, né? Atrás, eu corto no tato. Então, eu desisti de ser barbeiro. Eu falei, eu não corto cabelo mais de ninguém. Então, eu me dito, eu já não aguento essa sujeira e eu não posso. fechei. Ela que encerrou sua carreira. Ela encerrou minha carreira em barbeiro. Parcial, porque o meu filho sempre cortou cabelo comigo quando era menino, adolescente. E achava bom. E o que é o episódio do pendura? A pendura é o seguinte, quando eu entrei na Escola Paulista, que é uma escola muito séria, muito responsável, ensino das melhores escolas do país, da Universidade Federal de São Paulo, existia um negócio chamado de comer no restaurante e não pagar. Mas não era sempre, não. Isso era em ocasiões. Era tradição em São Paulo, até criada pelos estudantes de direito. Tanto que no dia 11 de agosto, que é o dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, eles fazem a pendura lá, uma boa parte dos restaurantes fecha. Outros até oferecem. Então, o que é a pendura? É chegar lá no restaurante e comia, geralmente, em um restaurante de luxo, às vezes, ia até de esmoco, pedia do bom, do melhor, e quando chegava na hora de pagar, dava uma flama. No nosso caso, da Escola Paulista, nós fazíamos a pendura na ocasião de uma competição que existia com a Politécnica, que era a Pauli-Poli, que era uma competição que monopolizava a moçada paulistana. Então, naquele, e na eleição do centro acadêmico também, dava-se essa pendura. Então, era comer no restaurante sem pagar. Alguns restaurantes compreendiam aquilo, ofereciam, achavam graça, outros não, chamavam a polícia, e certa vez, nós fomos parar até na polícia. E o mais interessante é que, quando chegamos na polícia, e eu participando, no começo, eu achava aquilo uma coisa horrorosa, não estava acostumado com aquele negócio. Mas, depois, eu vi que aquilo era uma prática, era um costume. Era uma tradição. Uma tradição. Mas parar na polícia, não, né? Parar na polícia. Às vezes, ia parar na polícia, mas, eu vou te contar um caso. Uma vez que eu fui, eu fui em umas duas ou três penduras, mas essa, uma famosa, um restaurante finíssimo, o homem ficou inconformado, era uma hora da manhã, fechou o restaurante, chamou a polícia, foram 11 viaturas de polícia, nós éramos uns 14, e chegamos lá, e o delegado deu uma bronca danada, e o dono do restaurante junto, ele passou de nós um sabão, aí marcou para o outro dia, meio-dia, para a audiência. Nós íamos sem documento, sem nada. E, bravo delegado, aí falou, onde é que foi a pendura? Foi no restaurante tal. Eu falei, poxa, que coincidência minha, a primeira pendura, eu fui lá também. Uma risada geral, ele ficou bravo. Aí ele ficou bravo, né, geral delegado? Ficou bravo. Quando ficou? Ficou em tanto. Fizeram muito bem, se um roubo, ter feito isso, agora vocês vão sair daqui, não olham para trás, não. Quem olhar para trás, vai dormir aqui. E nós fomos embora, e até hoje, ninguém foi lá prestar audiência, nem nada. Mas quando nós estávamos tremendo, lá na frente daquele delegado, tinha um estagiário, de direito, amigo de um colega nosso, falou, pode ficar sossegado, que é tudo cena. Tudo cena? Tudo, tudo, o delegado não vai fazer nada com você. Ele era um colega, já tinha feito isso também, né? Eu achava aquilo um absurdo, eu falava, não é possível um negócio desse. Tinha umas penduras também, mais simples, que pedia, avisava o restaurante quanto cedência, e tinha umas de sair correndo. Era sair correndo, eu nunca participei. Doutor João Prata, nós temos aqui alguns capítulos, muita coisa para a gente falar, agora, tem uma presença muito marcante aqui no seu livro, como um todo, que é a sua esposa, a Maria Neuza. Conta para a gente, assim, um pouquinho desse encontro, desse namoro, desse casamento. Foi quando o senhor retornou para Uberaba? Não. A Maria Neuza foi a minha alma gêmea. Tudo que eu fiz foi em parceria com ela. Se você observar, e várias pessoas fizeram a sua observação, nesse livro, ela é a artista principal. Tudo eu falo com a Maria Neuza. E eu me casei no quarto ano de medicina. Eu vi que ela era... Eu já trabalhava, tinha sustento, no sexto ano, como publicitário, era jornalista, colega seu também. E como relações públicas da Bristol, eu ganhava mais do que muito médico. E estudava, ganhava mais do que médico do Estado. Uma ocasião, eu fiz essa comparação. E era um bom estudante, não tomei uma segunda época. Mas eu vi que ela era... Que ela era a minha alma gêmea. Eu propus ao meu pai, falei, ou o senhor continua me mandando a mesada, como os outros irmãos, ou então o senhor arrama um lugar, um apartamento para a gente. Ele comprou um apartamento, apoiou a minha ideia. Eu casei, tive família, trabalhava e estudava. E isso com muito empenho e muita dedicação. É, ela é forte aqui no seu livro. Ah, bom, voltando a Maria Neuza, eu falei mais sobre mim, não falei sobre ela. Como eu casei muito cedo, e eu... Maria Neuza é parte de mim, é parte da minha vida, não faço nada sem ela. Então, eu enfrentei muitas dificuldades. Nesse livro aí, se você observar, eu não... Metade dele é sobre medicina. Mas, eu não... Podem ver que eu não contei detalhes da minha profissão. Tem alguns detalhes importantes. Um prêmio nacional, que eu ganhei num congresso em Salvador brasileiro, com 400 trabalhos. Mas, então, mas as dificuldades foram grandes. Eu sempre fui acostumado a desafios grandes. E, desde que eu me casei, eu tenho... Adquiri o hábito de... De... Trocar ideia intimamente com a Maria Neuza. A ponto de que, eu pus aí nesse livro, eu fazia divã com ela. Porque, eu... Quando eu tinha meus sucessos, eu contava para ela. Quando eu tinha as dificuldades, eu tinha o hábito de contar. Ixi, eu estou com um problema assim, acessado, uma dificuldade e tal. Ela é um anjo de criatura. E eu o amo demais. E você vê que você já foi perguntar justamente na pergunta certa. Ela vai ficar satisfeita de ouvir isso. Mas, eu tinha total liberdade de falar mesmo. Pô, os pobres para fora. Não tinha segredo. Era a minha psicóloga. Mas, muito inteligente, muito boazinha, ela me ouvia, calada. Até que, quando... Quando eu terminava, ela não tinha conhecimento médico para mim. Mas, a base da psiquiatria, da psicologia, é o divã. Eu fazia divã com ela, sem saber. E, quando terminava, ela não tinha o conhecimento. não me interrompia. E não tinha o conhecimento para dar o caminho. Mas, eu falava tanto que eu mesmo achava o caminho. Isso... Toda a vida foi assim. E eu fui descobrir isso dezenas de anos passados. que eu fui ver e falei, Maria Neuza, você é minha psicóloga. Eu tenho... O segredo da psicologia é pôr para fora. Eu punho para fora, sem qualquer temor, não tinha assunto que não pudesse falar. E era uma escuta amorosa. Amorosa e toda a vida me acompanhou em tudo. Meu braço direito, é incrível. Até hoje, cuida de mim que nem um bebê. É uma bênção, né? Uma bênção de Deus. A minha família, a minha esposa, Maria Neuza, o meu filho, que é um... um das... um portento em medicina. Que tem o seu nome, Dr. Antônio Prata Pio. É um nome internacional, com estudos nos Estados Unidos, dezenas de trabalhos publicados, centenas, palestras, mestrado, doutorado, livre docência, presidente da cidade brasileira de glaucoma, presidente da... chefe de serviço de glaucoma da Universidade de São Paulo, da Unifesp Federal, por duas vezes. Seu colega de consultório. Colega de consultório, ele trabalha de manhã cedo no consultório e à tarde na faculdade. Eu inverso. De manhã na faculdade e à tarde no consultório. Dr. João Prata. É extraordinário, uma beleza. Vocês dividem esse espaço, o senhor tem quase 60 anos de consultório, o senhor teve consultório aqui. Tem consultório aqui, trabalha até hoje. Trabalho. E teve consultório em Araxá. Dessa sua, toda a sua vivência, o que o senhor trouxe aqui para o livro, o que é possível contar? Você lê o livro realmente. Porque quando eu vim para o Uberaba, eu fui procurado pelo Dr. Adhemar Ribeiro do Vale, através do Botelho, da ótica Botelho, que é lá de Araxá, que Araxá naquele tempo estava sem oftalmologista. Tinha um só e mudou. E o Dr. Adhemar tinha celebrado o convênio com a CBMN, com o Araferte. Era uma pessoa extraordinária, dono do Hospital Dom Bosco. Então, ele me procurou e pediu que eu fosse lá, atenderia os clientes dessas duas empresas e atenderia particularmente. e me deu tudo, telefone, sala, funcionário. Eu falei, ele falou, você vem o tanto que você quiser, um dia, dois, uma semana inteira. Eu falei, eu vou no sábado, porque assim eu aproveito com a Maria Neuze e o filho de passar no hotel de Araxá. Mas aconteceu o seguinte, o serviço era tanto evascido, mas tanto que se eu chegasse lá oito horas, arruinava o dia todo. Trabalhava até a noite, de manhã cedo até de noite. Tudo o dinheiro vivo. Recebia tudo, voltava com os moços cheios. Ali de Itapira, Pratinha e Biá, vinha gente de todo canto. Eu operava lá, não almoçava, porque chegava no almoço e ia operar. Eu falava para os clientes, vão operar lá em Uberaba para fazer acompanhamento, curativo. Não, mas o doutor Adhemar não faz? Ah, faz. Mas, geralmente eu operava e ganhei muito dinheiro e servi muitas pessoas. Gostei demais, tanto do doutor Adhemar como dos médicos do hospital. No final, eu já não aguentava mais. Ganhar o dinheiro era muito importante na vida, mas eu já não aguentava mais. Você estava ficando exausto com a carga horária. Eu não aguentava. Eu falei, Adhemar, você vai desculpar. Quando me apareceu no consultório um moço, Hugo, oftalmologista, acho que ele está lá até hoje, tinha feito residência em Ribeirão Preto. O doutor João, eu sei que o senhor tem uma clínica muito grande lá em Araxá. Eu estou mudando para lá. Eu não queria atrapalhar o senhor, não. Eu quero viver numa boa convivência lá. Falei, não, meu amigo, você não veio me atrapalhar, não. Você veio me salvar, porque você vai entrar no meu lugar. Peguei ele, cheguei para o Dermal, falei, está aqui, o senhor oftalmologista. Fez o sucessor. Fez o sucessor, fiquei lá, acho que, dois anos, um ano ou dois, não me lembro. Aí, fixou aqui em Uberaba, e deve ter alguma notícia pitoresca, vamos falar assim de jornalista, notícia pitoresca dessa sua vida de consultório durante todo esse tempo. Teve alguma coisa assim engraçada? Tem, são 500 casos. Você quer saber de jornalista, do consultório? Do consultório. Do consultório. No consultório, eu tenho casos extraordinários. Eu não vou, tem que procurar resumir, porque os casos são longos. Mas tenho uma, eu estou no hospital da criança, eu trabalhei 11 anos, sem prestação de serviço, sem remuneração. Era um oftalmologista do hospital da criança, fui presidente do conselho deliberativo lá, trabalhei no Instituto Cegos, fui vice-presidente do Instituto Cegos, por 15 anos, e me lembro, vou te contar um casinho de uma meninazinha lá do hospital da criança, que a mãe teve rubeula na gravidez, ela tinha catarata, eu operei os dois varinhos, apresentou o estrabismo, eu operei o estrabismo dela, e era surda, e estudava na escola para surdos, e ali ela se formou, a escola para surdos foi fundada pelo Rotary, eu encontrava lá com ela sempre, também fui vice-presidente da escola de surdos, Dulce de Oliveira. Rotarian também, né? Rotarian foi outra que construiu aquilo, ela se formou, tive contato com ela lá, ela fez concurso para a Uniúbe, passou em psicologia, não falava, aprendeu lá a balbuciar, mas formou em psicologia, depois fez concurso para a Uniúbe, tornou-se professora da Uniúbe, e um dia lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que eu era professor, eu encontro com ela e a mãe descendo as escadas chorando, ela tinha feito concurso com a professora da UFTM, e tinha passado, e as duas chorando, e daí nós três descemos a escada chorando junto. Teria mais um, quatro, quinhentos e poucos casos. Vivenciou essa emoção desse sucesso dela, né? Mas tinha também os cômicos, os curiosos, teve de tudo que eu ponho aí nesse livro, ele não é propriamente uma obra literária, é um livro de contos, se chama Quatro Capítulos, mas eu errei no nome, devia ser Contos em Quatro Capítulos. Bom, eu recomendo, porque a leitura é muito interessante, é gostosa, bem suave, e traz pra gente, né, o reconhecimento mesmo da personalidade, tanto dos seus colegas, dos fatos que o senhor cita, mas da evolução, do desenvolvimento da medicina, e o senhor situando entre um produtor rural, entre os classistas, entre os rôteres, a medicina, a família, né? Então traz um histórico do doutor João Antônio Prata, nesse livro aqui dos quatro capítulos. O senhor fez o lançamento, como o senhor disse, lá em Caldas Novas, tem que fazer um lançamento em Uberaba também, né? Aqui em Uberaba, que eu tinha sempre a ambição, toda a vida, de fazer o lançamento, e ia fazer através do rôter, mas transferiram pra lá. Agora, eu não sei, já tendo feito, primeira edição, segunda edição lançada, fica um negócio meio... Não sei. Você falou em prestação de serviços, eu prestei muito serviço também. A BCZ, 12 anos. Eu fui coordenador da Exposebu por 12 anos. Fui vice-presidente da BCZ, tem uma folha de trabalho imensa, a Girolando também, fui sócio fundador da Girolando. Sociedade de Medicina de Uberaba, fui presidente. Da Sociedade Mineira de Medicina, eu fui vice-presidente. Conselho Superior da Mineira, eu fui também vice-presidente. Tem muita coisa. Tem muita coisa nesse livro e tem, certamente, muita coisa pra contar em outros livros, né? A Maria Neuza sempre fala, você vai escrever o outro. Porque toda a vida, depois que eu escrevi esse livro, sempre nós estamos, principalmente nas refeições, lembra esse caso que eu esqueci. Aquele outro eu esqueci. Ela fala, você vai escrever o outro livro. Eu falo, agora não, agora já cansou, agora eu teria que escrever outra coisa. Mas eu não tenho essa ambição literária. Mas essa entrega nunca cansa, nunca cansa o leitor, não cansa os amigos, os novos leitores, porque a medicina mudou um pouco, né? Do seu tempo pra cá, com a tecnologia, mudou muito. Você falou, você falou dos amigos, eu falei da minha ambição, talvez a maior ambição que eu tinha era de documentar para os meus familiares, e para os meus amigos, para os meus colegas, a profundidade do meu trabalho. Profundidade pra mim, porque para outros às vezes até foi uma coisa simples. Mas para mim foi bastante árduo, penoso e gratificante. Doutor João Prato, estamos encerrando a reunião e foi uma honra realmente. Foi um prazer, muito agradável. Muito agradável. Você é ótima. Eu já conhecia a vacila do tempo da BCZ, do tempo da Girolanda, associações médicas, do Rotary, mas ela confirmou aqui nessa entrevista que é realmente um artista, um profissional competente. Muito obrigada. Me admiro muito. O seu marido, o meu aluno, o Héctor, brilhante médico aqui em Uberaba, seus três filhos médicos, é uma família de médicos, uma beleza. Olha, acabei de entrevistar o doutor João Antônio Prata, que falamos sobre o livro Quatro Capítulos, que é um registro da vida dele em todas as vertentes que ele já atuou, como nós falamos aqui durante o conteúdo da entrevista. E você pode acompanhar também, depois no nosso canal no YouTube. Agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve. E aí Obrigado.